Estamos iniciando aí nossa live dos filmes de Kung Fu, vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar aí, já pedindo aí, mandando um abraço para todo mundo que for entrando e pedindo para o pessoal que for entrando aí, falar como é que tá aí o vídeo, se tá ok, se o som tá ok, beleza? Boa noite, Grão Mestre Gabriel aí, boa noite, o Eric também, fã clube da live, já chegou o primeiro aí, né, tem um pessoal aí que tem que fazer um grupo no Facebook, fã clube da live, os caras não perdem uma, beleza? Sônia aí tá assistindo, Eduardo, beleza, vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando aí, tá bom? Boa noite aí, Maurício, audio e vídeo ok, obrigado aí, Eric, pelo retorno, importante aí já falar, Luiz Sérgio aí, boa noite, beleza? Obrigado, Maurício aí pelo retorno também, Eduardo Souza, boa noite, beleza? Guardar uns minutinhos aí, o pessoal vai entrando, pedi para você que tá entrando aí, já compartilha o vídeo, tá bom? Que mais pessoas vão conseguir acompanhar aí a live ou assistir depois até, porque fica gravado lá, quando você compartilha na timeline, beleza? Boa noite aí para a Sônia, bastante gente entrando, beleza? Obrigado pelo retorno aí, Luiz, Mestre Danilo aí, boa noite, Marcos Mantovani aí, Timon Thaís, boa noite, Aline, Cristina também assistindo, boa noite, beleza? Então, já falando, né, que a gente já fez uma live de filmes de Kung Fu bem antigamente, domingo, assim, das 11 horas da manhã, não sei quem, algumas pessoas lembram, o pessoal fazia umas lives, mas o Mestre Danilo fazia a maioria, né, e um ou outro lá a gente metia as caras para fazer também, né? E essa live vai sobre o mesmo assunto, mas eu separei um pouquinho melhor essa aqui, vou falar um pouquinho sobre os filmes primeiro e depois sobre os grandes atores chineses, assim, que eles têm muito a ver com a história dos filmes, né, sobre lições que a gente pode aprender e vou dividir um pouquinho essa live nesse sentido, tá bom? Pessoal chegando aí, bastante boa noite aqui, boa noite para o Mestre Luiz, boa noite, boa noite, deixa eu ver quem mais aqui, Gilvan, boa noite, professor Nicolas, boa noite Débora, boa noite José Lívio, beleza, a gente já tá sentando aí, os boa noite, boa noite, o Rodrigo Koschini aí, tá bom? O Koschini aí tá trabalhando firme e forte lá na co-engenharia lá, né, mesmo aí na pandemia e aí dá 11h30 e fica treinando em casa lá, não tem na tarde da noite, boa noite Ana Paula também, Mestre Rafael Garcia chegando sempre com a hashtag TSKFODO, tá na frente já, tá bom? Boa noite aí para o Marcos Vinícius também, olha lá, hashtag TSKFODO, já chega arrebentando tudo, beleza, então já deu um tempinho para o pessoal ir entrando, tá bom? Quem for chegando aí vai se acomodando aí no assunto também, João Gabriel aí também, boa noite, beleza, muito bem, nosso assunto hoje são os filmes de Kung Fu, né, na verdade, falando um pouquinho mais anteriormente aos filmes de Kung Fu, a humanidade tem esse costume de ir contando as coisas que vão acontecendo em várias linguagens, né, então, às vezes você assiste um filme, pode ser um filme dos Vingadores, uma coisa muito impossível, pode ser um filme mais simples, uma história de romance, uma história de guerra, né, e sempre por trás, né, daquilo que as pessoas estão contando, é, alguma coisa parecida com aquilo aconteceu em algum lugar, né, ou a pessoa às vezes tem uma imaginação muito bacana de contar uma história totalmente nova, mas sempre alguma coisa inspirou aquilo, algum acontecimento, alguma coisa levou a pessoa a contar aquela história, né, então, por mais fantasiosa, tem muitas histórias que são baseadas em fatos reais, tem filmes de guerra, filmes de drama, filmes até de grandes personalidades, né, às vezes a pessoa que, por exemplo, é um empresário, né, é uma pessoa que quer ter ideias, quer ver, né, vai assistir um filme, por exemplo, o filme da história do, do, da Apple lá, do Jobs, né, vai assistir um filme da vida dele, né, vai assistir filme, filme de pessoas que tiveram ideias revolucionárias, né, tem os filmes de Fórmula 1 lá também, que o mestre Danilo sempre comenta aí também, o pessoal é muito, né, muito, assim, inspirado, inteligente nas ideias, no, na condução das coisas, né, é muito bacana ver esses tipos de filmes também, né, então, sempre as coisas que são retratadas nos filmes, nos livros, até nos desenhos animados, é alguma coisa que aconteceu alguma vez, e talvez, né, tem muita coisa que é, que é passatempo, você vai ver lá, uma coisa pra passar o seu tempo, mas muitas vezes tem alguma coisa por trás, uma mensagem, um ensinamento, que talvez você tivesse, tivesse que filtrar daquilo, ou se você quisesse também, senão, não ficou obrigado a nada, né, então, como o nosso assunto aqui são os filmes de Kung Fu, né, os filmes de Kung Fu, principalmente os antigos, né, alguns mais modernos, né, são mais, ah, vão passar o tempo aí, porrada pra tudo quanto é lado, né, mas antigamente era muito imerso ao universo do Kung Fu mesmo, e o universo do Kung Fu, mas antigamente, era mais próximo do Vudê, das virtudes marciais, então, muitos filmes antigos queriam ensinar uma ou mais virtudes marciais, né, através da representação do personagem principal lá, né, muitas vezes queriam exaltar, talvez, até a soberania chinesa, porque eles foram muito feridos nessa parte, antigamente, vão falar disso, porque isso tem muito a ver com o universo dos filmes antigos de Kung Fu, tá bom? Então, o, então, é, é, essas lições que vinham por trás dos filmes, muita gente não consegue compreender, né, então, às vezes o pessoal vê o filme pra ver a porrada mesmo, a porrada começou, tá, né, o cara vê o filme, e acontece muito no filme, do personagem principal do filme lá, de ser levado a ação, de qualquer maneira, ele segue o ensinamento lá do Kung Fu, que a última coisa que ele tem que fazer é recorrer à violência, né, que a última coisa que ele tem que fazer é usar o Kung Fu pra ferir as pessoas, ou pra brigar, pra fazer alguma coisa, mas sempre tem lá, o cara lá que vai lá, dá um tapa na cara dele, chuta a mulher dele, faz alguma coisa, e ele é obrigado a entrar em ação, né, então já começa por aí, geralmente tem essa, 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 esse ensinamento, né, boa noite aí pra Simone, tava na hora de Tai Chi quase agora, né, esse ensinamento do, da pessoa não usar o Kung Fu levianamente, né, isso tem a ver com o Vudê, né, com o código de conduta da arte marcial, não usar o que ela aprendeu de qualquer maneira, né, mas a, e isso geralmente vem implícito nos filmes de Kung Fu antigo, mas a única coisa que você vê é porrada, porrada, sai do cinema, você, porrada, quero sair na porrada, né, ou não, né, tem a outra parte dos filmes de Kung Fu também, que é a parte da inspiração, né, é, e aí eu vou entrar no nosso primeiro ator chinês aqui, que é o Bruce Lee, né, o Bruce Lee, eu não preciso nem falar muito dele, porque o que tem, o pessoal chama de Bruce Letty, o pessoal que adora Bruce Lee, e ele é um fenômeno tão forte de carisma e, e assim, de marketing pessoal, poderia falar, porque até hoje eu tenho aluno de 16, 17 anos aí, os caras são, virou Bruce Letty, os caras, tudo que sai do Bruce Lee, os caras querem saber, os caras correm atrás e veem todos os filmes, querem ler o livro dele e tudo, e os livros dele, por ele ser formado em filosofia, são interessantes, ele tem um livro dele, um livro que nem é o livro do tal do Jet Kuneidão, que é o livro que ele escreveu sobre o sistema de arte marcial que ele criou, baseado em outros estilos, né, às vezes o pessoal fala, ah, o Bruce Lee criou um estilo de luta do nada, não, na verdade ele treinou várias artes marciais, principalmente o estilo de Kung Fu, e criou um estilo que ele achou superior aos outros estilos ali, e estudando bastante, né, ele não foi criado do nada, ele criou assim, pegou e misturou vários estilos ali de Kung Fu, né, e, então ele mesmo é um fenômeno, é, nesse sentido de, de, é, das pessoas admirarem ele, e até hoje as pessoas, né, verem os filmes e se inspirarem, tanto que aqui no Brasil, né, as pessoas, assim, na década de 70, 80, que foi, quando começou a chegar mesmo o Kung Fu aqui no Brasil, né, eles eram muito, muito fãs do Bruce Lee, né, que tinha quadro do Bruce Lee nas academias, tem até hoje, né, as pessoas viam os filmes do Bruce Lee e ficavam, nossa, né, então isso servia de inspiração, né, é, é, servia de inspiração para as pessoas, né, então você via um filme de Kung Fu, você poderia pegar, ter, ter a inspiração errada, que eu falo, né, que você chegar, nossa, quero sair batendo, quero sair da porra, ou ter a inspiração de, nossa, isso me deu uma energia por dentro, eu senti alguma coisa quando eu vi aquilo, eu gostaria de transformar esse sentimento em realidade, então o que você faz? Você procurava uma academia de Kung Fu, e era o que acontecia, a academia do mestre, do mestre Gabriel, o mestre Amaral, onde o mestre, o mestre Gabriel também treinou, é, era lotada, era uma academia pequenininha lá na Consolação, tudo, o mestre Gabriel conta uma história, até pegando o gancho aí, que tinha uma aula lá que era tão lotada, que o mestre dele e o mestre Amaral punham um espeto assim, com uns papeizinhos, e o pessoal ia pegando o papelzinho, acabou, o papelzinho já era, você tinha que esperar a próxima aula, porque não ia dar nem para você entrar na sala, você vê que os filmes de Kung Fu, é, proporcionaram que muitos de nós, né, muitos dos artistas marciais, despertassem, é, o interesse, né, o gosto pelas artes marciais, e fossem procurar a orientação adequada, que é procurar uma academia, né, da arte marcial, que te atraiu ali, né, que te, te deu esse primeiro impulso, tá bom? Beleza, então, é, o Bruce Lee, é, também, ele, ele, assim, vendo os filmes dele, tudo, não vou falar como especialista, né, dele, assim, ele também foi uma figura histórica importante ali para a difusão das artes marciais chinesas, né, principalmente porque ele, ele fundou escolas nos Estados Unidos, né, e dizem, né, que, é, os mestres chineses, na época, ensinavam para os outros chineses ou só para a pessoa que pagasse muito bem, né, se o cara pagasse, chegava lá um, um Guailô, que eles falavam, uma pessoa que não era chinesa, né, e para, para, para treinar lá, o cara falava triplo da mensalidade, o cara pagava, treinava, né, mas eles não ensinavam para, para as pessoas comuns, não ensinavam para outras raças, né, e aí o Bruce Lee chegou lá, dizem que ele abriu uma escola, ensina para qualquer um, quem quiser aprender, eu ensino, né, e aí o pessoal passou muito a, a, cultuar ele também por isso, né, tanto que, é, os filmes deles passavam lá no Harlem, no, no, nas áreas, é, onde tinha o pessoal mais afro, assim, da cidade, o pessoal passou a mostrar muito dele, tinha alunos muito famosos até, que eram afro-americanos, assim, isso difundiu muito, né, na cultura, é, americana, o, o ator Bruce Lee, né, então ele ficou muito famoso por, por vários aspectos, incluindo esse, né, dele ser uma pessoa muito carismática, né, e de ser uma pessoa que fazia um marketing pessoal muito bom, tanto como ator, tanto quanto artista marcial, muitos dizem que ele não era tanto, assim, que ele fazia, né, o soco de meia polegada, aquelas demonstrações ali, né, aqueles vídeos antigos lá dele fazendo luta, tudo, que não era tudo isso, assim, né, que na época era impressionante, tudo, né, muitos falam, ah, será que ele seria tão bom hoje em dia, né, mas, é, a, talvez, falar pra você, assim, será que você seria capaz de fazer o que ele fez, né, nessa parte de, de, de marketing pessoal, será que você se tornaria, às vezes, só por ele acreditar que ele era tão bom, por ele acreditar que ele era, é, assim, tão mito, assim, ele se tornou tudo isso que ele é hoje em dia, né, às vezes não é nem as outras pessoas acreditarem, ah, eu não acredito que o Bruce Lee era tudo isso, mas ele mesmo acreditava, isso era o bastante, tá bom? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui que o pessoal tá falando, vamos ver aqui, beleza, né, ó, o Mestre Rafael já falando o clássico Garras de Louvadeus, vou falar desse filme aí, já tô chegando, o Mestre Garcia, esse aí é clássico, né, a apresentação do Bruce Lee no Era Uma Vez de Hollywood, né, o pessoal, foi bacana aquele ator, né, tem um ator que fazia a série do Bruce Lee, que passava Netflix, era uma novela chinesa, né, que chamava Para Sempre Bruce Lee, e a novela era meio ruim, mas o cara era muito bom, o cara que escolheu o Bruce Lee, ele era a personificação do Bruce Lee, né, e as partes de luta eram boas a novela, né, era uma novela, parte dramática da novela, os caras eram muito ruins, mas as partes de luta, eu, o cara que fazia o Bruce Lee, eram muito bons, tanto que eu vi os 70 episódios da série brincando, né, Raniera aí, um abraço aí, tá assistindo, Luiz Sarai, eu desde que assisti a Operação Dragão nos anos 80, fiquei interessado em aprender Kung Fu, que eu falei, tá vendo, não, é, eu, na verdade, eu fui ver o Bruce Lee depois de outros atores, eu tenho um ator ali que é o cara que me motivou assim, continuaram Kung Fu e tudo, né, que depois eu vou falar dele aí, né, no primeiro Kung Fu Panda, as academias do Otário de Criança, vou falar do Kung Fu Panda também, tamo chegando, né, a cena clássica do Bruce Lee metendo a porrada no Chuck Norris é notável, né, é bacana, diz a história lá, que o Bruce Lee com o Chuck Norris, né, ele, o Chuck Norris era campeão de Karatê dos Estados Unidos, lá, tudo, né, e ele chegou lá, foi mostrar uns golpes com o Chuck Norris, o Chuck Norris gostou tudo, ó, vou participar do filme também, né, e quis participar de qualquer maneira do filme lá, o Chuck Norris era tri, quadricampeão de Karatê dos Estados Unidos, é uma lenda até hoje, né, fala aí que quando o Chuck Norris tava lá nos Estados Unidos, o coronavírus ficou de quarentena porque passou no Chuck Norris, o filme Matrix deve ter animado bastante o pessoal também, o Matrix também, deu uma empolgada aí pro pessoal Kung Fu, né, uma curiosidade do Matrix, se vocês assistirem o Matrix 1 pro 2, o Keanu Reeves, no 1 ele tá durão, ele tá bem, ele tá, pessoal, o Keanu Reeves não é tão bom que nem o Morpheus lá, que deu um movimento mais soltinho e tudo, o Keanu Reeves, nas primeiras filmagens, ele travou as costas, o pessoal que trava as costas aí sabe que o negócio é ruim, minha esposa trava as costas de vez em quando, né, o negócio é terrível, e ele foi, ele falou, não, vambora, fez os tratamentos lá de emergência, botou um quilo de gelo nas costas, ficou na banheira lá, tudo, ia, e na cena de luta, principalmente uma cena que é muito famosa, que ele luta com o Morpheus lá, tudo, ele tá com as costas, tá, tá tipo, drogado de analgético, tudo, por isso que ele é meio duro, né, no 2 ele já tá mais soltinho, entendeu, então é bacana essa curiosidade, que o Keanu Reeves é um ator, assim, fenomenal, né, beleza, tinha um filme onde tinha uma luta de 64 mãos, achei lindo, eu acho que você viu o... um dos filmes do Ip Man, que agora tem uns 40 filmes do Ip Man, que é o que ele é convidado pra situação esportiva chinesa, e tem a moça do Tai Chi lá, que é a Zhang Yi, que é uma atriz chinesa do Tigre e o Dragão, também muito boa, né, e ela luta esse Tai Chi, não é o Tai Chi, é o Bagua das 64 mãos, se eu não me engano, esse filme é muito bonito mesmo, é um filme lindo, o Dorothy tá assistindo, beleza, e matriz, os atores aprenderam apenas o suficiente do Kung Fu, os caras treinam valendo na real mesmo, a verdade é assim, eles tiveram um coreógrafo chinês, chamava Wong, Shun Ping, que é um coreógrafo famoso de muitos filmes de Kung Fu, e ele ensinou pra eles o que eles deveriam saber pra conseguir fazerem boas lutas combinadas, eles não se tornaram mestres, eles não treinaram que nem você treina na sua academia, faz seleção, faz aprendão, tiveram treino físico muito bom lá, né, tudo também, mas eles não seguiram o currículo, eles aprenderam o que eles tinham que aprender pra fazer as cenas, né, ali eu até sei que alguns atores até quiseram até aprender um pouquinho mais, depois procuraram escolas, tudo, né, mas eles aprenderam o suficiente, pode ser o... Agora os caras treinam valendo na real mesmo, aí eu já não sei, né, tá bom? Beleza. Ah, a Ana falando aqui, sensacional a carta que o Bruce Lee fez pra ele mesmo, dizendo que ele queria alcançar no futuro, ele conseguiu realmente, né, é bacana, né, a pessoa que tem um sonho forte, se propõe assim ao objetivo, né, ela se imortaliza, né, isso é bem bacana. Os arcoores treinaram várias coisas, tem um especial DVD falando sobre isso, é, o especial DVD do Matrix é bacana. Beleza. Continuando aqui, né, eu vou voltar, então, nos filmes antigão, olha o Marcos Matovani falando aí, filmes bem antigos aí de Kung Fu, né, esses que eu tô falando, que tinham uma lição por trás, né, tinham tudo a ver com o Vuxia, o que é o Vuxia? O Vuxia é o gênero de filmes de arte marcial, né, na China lá, por exemplo, que exaltam o Vuxu, Vuxu é arte marcial na China, então esses filmes são chamados de Vuxia, os filmes que tem arte marcial chinesa como, como base principal, que o protagonista, ou é um lutador, ou vai ter porrada lá no filme, vai ter Kung Fu, né, é um filme Vuxia, um filme sobre as artes marciais chinesas, né, então um dos atores mais antigos aí, dos filmes, né, tem muitos, tem Alexander Hu, o Shuanguo, mas é, é, eu vou falar dos mais famosos, tem um que chama Gordon Liu, né, esse cara aí, é, ele é muito famoso, ele era um ator, né, assim, de filmes, de dramas, assim, tudo, e ele já, adulto, assim, tudo, começou a fazer sucesso, filmes de Kung Fu, assim, começou a despontar, ali, vai, filme de Kung Fu, vai bombar, tudo, ele chegou lá, pro cara, pro pessoal, falou, não, vamos aí, eu faço, caramba, você nem sabe Kung Fu, não, eu olho, já vi o pessoal fazendo aqui, eu faço, e ele tinha um talento, assim, ele chegou, apã, fez expressão dele, os caras, pô, esse cara aí, vai ser legal, aí, um grande diretor lá, que era o Larka Leung, né, que eu vou falar dele também, que ele é um grande ator de filmes de Kung Fu, ele tem vários filmes de Kung Fu dele antigos lá, e ele é um diretor, ele dirigiu todo o pessoal aí, Jack Chan, Jack Lee, né, se eu não me engano, também teve alguma coisa com o Bruce Lee também, Donnie Yen, ele dirigiu todo mundo, né, e ele pegou e pôs o cara pra treinar, né, o Ardon Liu tá no Kill Bill, né, como os 89, e também como o Pai Mei, ele é o Pai Mei lá, né, é uma homenagem que o Tarantino fez pra ele, justamente pela figura histórica que ele é nos filmes de Kung Fu, chamou ele, não, você vai ser o Pai Mei lá, porque você é tipo uma lenda do Kung Fu, né, e aí o, esse Larka Leung, que era mestre de rugar, mestre de várias, de várias, de várias áreas assim, de Kung Fu, ele pegou e, e pôs pra treinar esse Gorda Liu, pô, treina aí que você vai ser bom, e aí o resto é história, ele fez uma das principais trilogias de filmes de Kung Fu, que chama a câmera, a câmera 36 Shaolin, né, retorno à câmera 36, de novo à câmera 36, não lembro como é que chama o terceiro, mas é um filme muito bom de Kung Fu, que ele treina lá, ele descobre o Kung Fu, descobre as lições por trás do Kung Fu, ele entrou de gaiato lá, primeiro pra treinar, né, Kung Fu lá, é, é, pra, pelo motivo errado, primeiro no tempo Shaolin, e depois ele sai com uma mentalidade diferente, isso é bem bacana no filme, geralmente esses filmes antigos de Kung Fu, o cara, começa às vezes Kung Fu, pelo motivo errado, né, ah, por motivo banal, assim, acaba compreendendo tudo que tá por trás do Kung Fu, bem bacana, e o Gordon Liu fez muita coisa, inclusive, o Kill Bill aí, né, e o Gordon Liu é uma das grandes figuras do cinema chinês, acabou se tornando, se tornou até, era tão talentoso que ele começou a treinar Hungar, e se tornou um aluno avançado, não sei se ele chegou a semestre, mas se tornou um aluno avançado de Hungar, tanto que ele mais velho, você acha ele no, no YouTube, ele indo em campeonato de Kung Fu, em vários países, fazer demonstração de Hungar, né, o cara ficou bom mesmo, né, tá bom, então tem muito filme com ele, filmes que eu recomendo dele, Câmera 36 Shaolin, né, tem um filme dele que chama Desafio, de Mestres, que é muito bom, assim, principalmente na, na, na história que vem por trás, né, que ele luta com o cara lá, e na hora que ele tinha que derrotar o cara lá, ele ajuda o cara a levantar, o cara fica sem jeito, assim, né, assim, porque, não, o mestre dele fala pra ele, verdadeiro mestre, né, não vai derrotar, não derrota o cara com os punhos, isso qualquer um pode fazer, ele vai quebrar o coração da pessoa, então ele vai lá, depois dele derrotar o cara, ele ajuda o cara a levantar lá, o cara fica sem jeito, ele derrota o cara por dentro e por fora, é muito bacana, tá bom, e vários filmes, você bate o Gordon Leo lá no YouTube, vai sair, toda a filmografia dele tem muita coisa, beleza, o pessoal tá falando aqui, deixa eu dar mais uma olhada aqui, beleza, o mestre Gabriel fala uma coisa bacana aqui, falando pra Ana Paula, né, que essa carta do Bruce Lee foi a coisa mais incrível que ele fez, ele seguiu a risca, como o meu escritor favorito diz, tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar, né, peraí, esse escritor foi o Napoleon Hill, em seu livro ele dá o modelo, saca, todo mundo aqui da testa já conhece o Napoleon Hill, né, é um dos livros que o mestre Gabriel indica para os instrutores lerem, que é fenomenal, em seu livro ele dá o modelo dessa carta, chamada Declaração de Propósito, certamente lê o livro, pense em riqueza de Napoleon Hill, onde tem o modelo dessa Declaração de Propósito, eu mesmo tenho minha Declaração escrita dentro da minha carteira, né, ó, tá vendo, quem quer seguir o modelo de sucesso do Bruce Lee, e de grão mestre Gabriel, lê o livro lá, do Napoleon Hill, Pensa em Riqueza, né, que tem lições, assim, às vezes o pessoal, é, vê um livro, assim, como esse Pensa em Riqueza, com certo, assim, ah, não, esse é livro, é livro de negócio, esse é livro de aprimoramento pessoal, mas, ó, pode ver, às vezes tem uma lição de, por trás, que pessoas aí muito famosas usaram, que não é só, assim, às vezes o cara, ah, é um livro pra ganhar dinheiro, é também, mas é, né, uma lição muito mais profunda por trás, então você não pode ter, na verdade, preconceito com nenhum tipo de livro, né, entendeu, às vezes as pessoas tem, você fala, ah, livro de autoajuda, mas é o melhor livro de, o melhor tipo de livro que tem pra você ler, né, ó, o Maurício falando aqui, peraí, mestre, tem um documentário, ele se chama Luzes, Câmera e Kung Fu, ele fala sobre a trajetória do Kung Fu nos cinemas, e seus principais influenciadores, inclusive, como foi a transição do, peraí, peraí, não se lembra se, não foi a transição dos filmes da China para Hollywood, é muito bom, né, na verdade, quando chegou a Hollywood, foi perdendo um pouco disso que eu tô falando, Tuvuxia, da história do Kung Fu por trás, entendeu, em Hollywood o negócio ficou mais comercial, ah, mocinho, salvo o Banjo, que é uma coisa legal de você assistir, tudo, de exaltar isso, né, mas é muitos filmes assim, que, chegaram em Hollywood e perderam um pouco dessa história, até os próprios filmes do Bruce Lee, quando chegou ali, os filmes mais famosos, são mais porradaria, tem até alguns que são bem bacanas, tem um que o pessoal na China chorou, porque ele exaltou a história, né, chinesa por trás dele, tá bom, a câmera 36, Shaolin, missões de humildade e persistência, tem muito voodê ali, exatamente, é o que a gente falou, né, está na lista da votação para o Cine TSKF, né, ó, tem um filme bom aí, para vocês verem lá no Cine TSKF, mas, Garcia tá fazendo certinho, assistir filmes de Kung Fu, é um, é um, um hábito muito bom para quem pratica, é uma inspiração, né, é o que eu falei, vai te ajudar aí, até a compreender alguns conceitos, né, beleza, Bruce Lee tinha alguns filmes, cujos nomes sempre tinham dragão, isso aí é tradução, sabia, muito, qualquer filme que chegava aqui, na, na, em 70, 80, né, é, eles colocavam dragão, tem muitos, muitos são, é Enter the Dragon, não sei o que, que é, também dos, quando chegou nas Américas, não só no Brasil, assim, eles colocavam o Shaolin, o dragão no nome, que eram palavras associadas ao Kung Fu, o último dragão, o dragão Shaolin, que eu estava falando com o cara, com o, é, o Sir Rogério hoje, um amigo meu, no Facebook, hoje, até que esse filme é clássico, bem ruim, assim, de Kung Fu, bem antigo, mas é muito bom, ó, importante que o Mestre Gabriel falando, né, a gente acabou pegando o gancho aqui do livro, do livro bacana, né, o livro antigo é muito melhor que o novo, porque ao longo do tempo, ele foi sendo mudado, quem puder, vai, que você se interessou aí no Pense em Riqueza, que, segundo, o Mestre Gabriel é um dos livros de inspiração, até, para o Bruce Lee, né, ele, a edição antiga é melhor que a nova, o Mestre Gabriel está falando aqui, tá bom, tem como você procurar, lá no YouTube, lá você vê a edição antiga, Pense em Riqueza, você vai achar para vender, às vezes em Cebo, né, ou às vezes até tem aí, né, alguém que está desfazendo, é bem bacana, tá bom, é bacana, ler mesmo que esse livro aí, né, são quatro filmes com o dragão no nome, só que um, não, o Jogo da Morte, que foi lançado o próximo, né, exatamente, tem toda essa história por trás, também, da morte, do Bruce Lee, né, não vou nem falar que eu tenho as minhas versões aqui, mas, né, tem filmes muito famosos do Bruce Lee aí, com o dragão no nome mesmo, beleza, o Fernando de Souza, como o mestre lida com o medo, numa disputa de lutas que acontece, como o coração funciona nesse momento, aí a gente já está saindo do nosso assunto, né, mas, na verdade, assim, você treina com medo o tempo todo, no seu treinamento de Kung Fu, né, você tem como vencer o medo de várias maneiras, a gente falou isso em outros, em outros vídeos aí, né, mas isso aí, a gente está falando mais de filme de Kung Fu, né, mas, a ação cura o medo, se você tem medo de fazer alguma coisa, você tem que fazer aquilo, né, entendeu, então, é, dentro dos seus objetivos aí no Kung Fu, você vai buscar um treinamento que vai te propiciar isso, beleza, beleza, o mestre senhor tem um filme de Kung Fu preferido, ou que mais recomenda, né, eu tenho alguns filmes de Kung Fu, eu vi tantos filmes de Kung Fu aí, que eu não tenho como falar isso para você, Nicolas, mas, os filmes do Gordon Lee eu gosto muito, né, e, esses filmes antigos, de Vuxi aí, né, tem um filme, tem dois filmes, né, que eu posso citar assim, que estão ali brigando no topo da lista, que é esse desafio de mestres, né, tem um que chama, o clube, três filmes, aí o clube das artes marciais, que é o Gordon Lee, que eu já vou falar desse filme também, né, e tem um, um outro filme, o templo de Shaolin 3, com o Jet Li, né, isso é muito bacana, tá bom, mostra a louva a Deus, lá também é muito legal, o mestre, Gabriel até falou dele na live dele, sobre, uh, Ticum, ou sobre o Lassau, né, que o mestre lá, ele está doente, né, nesse filme do templo de Shaolin 3, o mestre do Jet Li lá, ele vai, ele treina assim, tudo, pá, ele faz um tipo, violento assim, ele sua, assim, ele estava resfriado, ele estava espirrando, depois repai, assim, ele está bem, né, aí o Jet Li chega para ele, assim, mestre, mas o senhor estava resfriado, o senhor estava doente, você treinou aí, está melhor, não sei o que, ele vira para o Jet Li e fala, nós artistas marciais, não sofremos de dores tão pequenas, você, ah, meu Deus, e eu não estava querendo treinar, porque está chovendo, então, tá bom, beleza, mestre Gabriel falando aqui ainda, a edição antiga chama Pense Enriqueça, e a nova chama Pense Fique Rico, né, a edição de 1900, eu cheguei a comprar esse Pense, e Enriqueça também, mestre, então, estou no livro certo, né, e a outra é Pense Fique Rico, né, que já mudou bastante mesmo, eu cheguei até a ver na internet, essa versão aí, de e-book, pessoal, dá uma clicadinha aí, né, que nem o mestre Garcia fala, no curtir aí, nos coraçãozinhos, para me ver subindo as mãozinhas, para ver que o pessoal está acompanhando a gente ainda, beleza, Zé Li, tem um monte de especialista aqui hoje, no retorno da câmera 36, o personagem entra no tempo de Xolim, com uma farsa, não treina junto com os outros, e os mestres submetem a trabalhos pesados, ele aprende o Kung Fu, sem saber, apenas observando, apenas observando, ele trabalha com trabalhos pesados, os treinos, lições de Kung Fu, né, tinha uma determinação muito forte, tem várias lições nesses filmes de Kung Fu, uma noite aí para o Elcio, né, bacana, deixa eu andar aqui, senão eu não saio do lugar, falando do Guardoninho, ainda tem esse filme aí dele, que é o Clube das Artes Marciais, que no final, ele lá, e o outro luta lá, muitos estilos de artes marciais, assim, do norte e do sul da China, ao mesmo tempo, é muito bacana, quem vê ali, quem souber um pequeno Kung Fu, vai ver eles usando vários estilos, assim, um atrás do outro, né, e esse filme foi o primeiro, um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com Dança do Leão, né, se você ver esse filme, que chama o Clube das Artes Marciais, em inglês, ele chamava Instructors of Death, né, e ele tem uma Dança do Leão no começo, no começo do filme, assim, ele começa com o Larco Calon, que é o diretor do filme, que é um, que nem eu falei, o artista marcial fazendo Dança do Leão, explicando regras de Dança do Leão, o Mestre Nelson fala desse filme, né, ele explica, ah, se você levantar a perna perto do outro com o leão, é ofensivo, se você, é, mexer os olhos na frente de outro leão de outra escola, é ofensivo, né, então, já fala que tem tradição, Dança do Leão não é só pá, pá, pá fazer, tem uma série de coisas que você pode e não pode fazer, mostra uma Dança do Leão, que os caras fazem uma torre humana lá de cinco andares, é muito legal o começo, logo o comecinho do filme mostra isso, e depois entra no contexto, que é a inauguração de uma escola lá, que vai ter a ver com a trama do filme, né, mas é muito bacana esse filme, por causa disso, que tem todo esse conceito da cultura chinesa por trás, bacana? Saindo aí do Gordon Liu, a gente vai pra outra fera também, ó, uma curiosidade do Mestre Gabriel, antes de eu começar, aqui no filme, é a Câmara 36 de Shaolin, o irmão do Mestre Liu Inkei participou, né, bacana, Mestre Liu Inkei é um mestre muito famoso aqui no Brasil, né, foi técnico do Mestre Gabriel um tempo, em algumas técnicas, né, do Kung Fu, louva a Deus, né, e ele é um membro, se eu não me engano, o presidente da confederação, o representante da confederação, é, mundial de Kung Fu, aqui na América do Sul, ele é o presidente aqui da América do Sul, né, e ele realmente é um grande mestre de Kung Fu, e o irmão dele participou lá do Câmara 36, bacana, beleza, o Samo Hung, né, um grande artista dos filmes de Kung Fu também, tem vários filmes bacanas, né, ele é mais gordinho, né, então o pessoal via ele, e o cara se animava, pô, e ele tava mortal, fazia, lutava rápido, tudo, né, ele, posteriormente, ele teve uma série nos Estados Unidos, né, ele teve uma série chamada Martial Lau, que passava na Record aqui no Brasil, né, e, e era uma série, né, também, ele era um policial, e às vezes ele usava os Kung Fu lá também, tudo, né, e ele sempre foi mais gordinho, né, então era muito bacana, o pessoal via ele nas telas, tem um filme dele, que é do Kung Fu do Macaco, agora o nome fugiu agora, mas ele, ele luta com outro que chama o Felipe Coco também, que é muito famoso, né, o Alexandre Fuxem, e eles treinam lá, ele pula, o cara bate, ele pula a corda, ele pula a corda dando mortal, e fazendo, né, então é uma grande inspiração também, justamente porque ele sempre foi um pouquinho acima do peso, mas ele, talvez, queria ser um artista de Kung Fu, isso não impediu ele, entendeu, isso é muito bacana ver ele nos filmes, tem filmes antigos muito bons também, ele fez um monte de filme com o Jack Chan ali, na década de 80, uns filmes lá, lá que ele, que ele, tinha que libertar os prisioneiros, tinha que fazer alguma coisa, era bem bacana, né, então é Samo Hung também, você bater lá no Google lá, sai um monte de filme dele, muitos filmes bons, e ele, inclusive, tá por trás das produções, dos filmes do Ip Man modernos, né, sabe, esses filmes do Ip Man, aí, que tem, já vamos falar do Donnie En, que é o artista principal, tudo, ele viu que era bacana a história do, do, colocar o Ip Man lá, a história do Ip Man e tudo, mas tem, não se quer fazer sucesso, e ele não apostou errado, deve ter ganhado dinheiro, pá caramba, né, porque o filme viralizou no mundo, né, hoje em dia, não teve um tempo que todo mundo queria aprender o Ip Man, né, eu tenho a minha opinião sobre o Ip Man, né, não vou falar, que é uma arte marcial muito efetiva, como as outras artes marciais chinesas, tudo, mas não é tudo isso que eles colocam no filme, né, o Ip Man, o cara vai lá e vai, né, derrotar o Batista, né, vai derrotar o Mike Tyson, não sei o que, ok, né, filme, é isso que a gente não pode esquecer, né, apesar dos filmes inspirarem a gente, né, os filmes são uma fantasia, né, são, então, a gente não, a gente tem que acreditar naquela mentira como inspiração, é uma mentira, é uma fantasia, né, mas vai servir pra motivar, pra nos ensinar várias coisas bacanas, tudo, mas a partir do momento que a gente, é, mistura a realidade nossa, se eu vi o estilo do Bruce Lee é o melhor do mundo, porque ele bateu em 20 no filme, é um filme, entendeu, não pode esquecer isso, ah, o estilo do Donnie é o melhor do mundo, porque ele bateu lá em 10 Karateka ao mesmo tempo, é um filme, entendeu, ah, mas aquilo, falaram que realmente aconteceu, entendeu, então, será, então, tem esse cuidado, né, né, vê aqui, mais o pessoal tá falando, Maurício falando aqui, tem uma entrevista que o ator fala que tinha que dar um soco na barriga do Sammo Hung, numa cena, ele disse que foi, mesmo que bater numa parede, apesar de parecer gordão, era só músculo, exatamente, né, é, é bacana isso, você vê, porque ele tinha uma aparência mais, assim, bonachona, tudo, mas ele era um mestre, ele é mestre de Hungar, de Wing Chun, e, se eu não me engano, de, de Shaolin do Norte também, e de Tai Chi, tudo, né, então, é, 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 você vê, ele conquistou o espaço dele ali, né, bem bacana, né, os serem do tempo Shaolin eram tão rígidos como mostram nos filmes, tem cena que os inimigos vão bater nos moinhos, mas são experiências por eles, só pelos músculos, né, então, né, é, os moinhos usavam muito uma técnica chinesa chamada chikung, eles endureciam mais o corpo, tudo, né, mas é o que eu falei, é, apesar de, de, eles terem, tem as técnicas de Kung Fu, que quebra tijolo, entorta a lança na garganta, entorta a garganta, os caras são fortes mesmo, né, o pessoal no tempo Shaolin, eles ficavam rezando, lendo e treinando Kung Fu, você fazia só essas três coisas, né, então, não tinha como você não ficar bom, mas filme tem que tomar cuidado, porque tem umas coisas nos filmes que, é, são sempre exageros, tem uma base de verdade, o pessoal era muito forte, era muito resistente, né, eles usavam muito chikung, né, mas, é, tem que tomar cuidado, né, tem, tem sempre um exagero em qualquer história que chega até você, você, você não deve acreditar totalmente, eu acredito, mas, né, hoje em dia, tem muita coisa aí que o pessoal fala aí, né, tudo, que é legal você buscar se é verdade ou não, né, tá bom, beleza, seguindo aí, né, eu vou falar do, o, o, Jack Chan, né, Jack Chan, um dos caras muito famosos aí no Kung Fu, somente porque eu fiz um, pus no meu Facebook esses dias, uma brincadeirinha, que tinha o Stallone, e o dublê do Stallone, tinha o, Schwarzenegger, e o do Brad Schwarzenegger, tinha outro famoso lá dos Estados Unidos, e o dublê dele, tinha o Jack Chan, assim, só ele, né, não tinha dublê, porque, ele foi um dos caras que ficou muito famoso no universo das artes marciais, porque ele não tinha dublê, ele tinha uma escola de dublê, na verdade, ele era tipo o mestre da escola de dublê lá, e ele, ela não filme lá, tem que pular no meio de uma escada, cair, rolar, cair, pular no barril, pegando fogo, beleza, tanto que ele quebrou quase todos os ossos do corpo, ele se machucou, teve uma vez que ele ficou hospitalizado, tiveram que esperar de sarar para continuar o filme, quase morreu, então, ele é uma lenda no universo das artes marciais, justamente porque, ele é o cara que não precisava de dublê, hoje em dia, talvez, ele precisa que já está mais velho, mas, ele não usava dublê durante, mais da metade da carreira dele, em todos os filmes chinês dele, ele nunca usou dublê, e ele foi um dos primeiros nos filmes dele, a colocar aquela, aquela coisa engraçada no final do filme, assim, que o zenu de produção dele se ferrando, dos caras que trabalhavam com ele se ferrando, batendo a cabeça, quando errava a cena, assim, ele colocou isso no final dos filmes, a gente ficava esperando no final do filme, assim, era o primórdio dos filmes da Marvel, hoje em dia, que o pessoal ficava no cinema esperando, para ver que ia ter uma ceninha, a mais assim, os filmes dele eram assim também, acabava o filme, estava passando a letrinha, tinha lá ele se ferrando, errando tudo no filme, então, Jack Chan, e ele tem uma história bem bacana, o nome dele, chinês, é Shang Kong Sang, do Jack Chan, que ele era muito pobre, tanto que ele foi vendido, quando ele era criança, para um casal de ingleses, depois eu não sei muito bem, como é que continuar essa história, mas quando ele era, ali, mais criança, adolescente, o Mestre Invencível, esse também está na minha lista, de melhores filmes, o Mestre Invencível 2, é fenomenal, né, e, ele foi, ele era, bem gordinho, também, tipo Samuel, ele era bem, bem, e aí ele foi procurar uma, uma atividade física, assim, e se maletitulou na ópera de Pequim, se ferrou, porque, a ópera de Pequim, é, é um primórdio do Vuxia, dos filmes de Kung Fu, porque, todos os atores, da ópera de Pequim, tinham que aprender, Kung Fu, tinham que aprender manejo de arma, tinham que aprender algumas outras artes marciais, tinham que aprender, é, atributos circenses, por isso que o Jack Chan pula muito bem, rola muito bem, né, porque, quem já viu alguma ópera do teatro chinês, aquelas antigas lá, tudo, o pessoal se fantasiava, sentia umas pinturas, negócio meio caritável, e a hora que eles iam fazer algum movimento com arma, de Kung Fu, ou alguma acrobacia, era muito Kung Fu, e com graça, com movimentação perfeita, tudo, o cara tinha que ser muito bom, para ser do teatro, da ópera de Pequim, e aí, ele treinou, tanto que o pai do Bruce Lee também, era da ópera de Pequim também, tanto que, tem um filme dele, da biografia do Bruce Lee, que o pai dele viajou para os Estados Unidos, e ele nasceu lá, o Bruce Lee, depois eles vieram para cá, mas ele foi esperto, na hora que o Bruce Lee nasceu, ele registrou ele, com uma ressurgidão americana, por isso que ele conseguiu entrar nos Estados Unidos, facilidade, se estabelecer lá, isso é uma história do filme lá, tem um livro dele também que diz isso, mas eu não sei, se é verdade, que é verdade, que é mentira ali, beleza? E aí, o Jack Chan ficou muito tempo lá, com a ópera de Pequim, aprendeu várias artes marciais lá, inclusive alguns estilos de Kung Fu, e essa facilidade que ele adquiriu ali, de dublê, ele foi trabalhar de dublê, e começou a se destacar, de dublê, tudo, ele fez até ponta no filme do Bruce Lee, que ele era um, um dos caras lá, que apanha do Bruce Lee, vestido com roupa de Karate, foi tamanho o destaque dele, que ele acabou sendo chamado, para começar a fazer alguns filmes, aí foi embora, aí ele, ganhou o lugar dele, quem tem a Netflix, poderá assistir o filme, Pan e Tante Face, onde, Samo Hung faz o papel, de um professor da ópera chinesa, mostra a relação entre Chifu e aluno, e como eram duros os treinos, aí, o que eu estou falando, o Mestre Gabriel, deu um ótimo filme, para assistir na Netflix, eu mesmo não vi, vou ver agora, tá bom, vou ver o que o pessoal, está falando aqui, Mestre Invencível, é realmente assustador, o número de lesões, fraturas que o Jack Chan já teve, é, Maurício já viu sobre isso, Chan também não vou, com a arte marcial, misturado com comédia, é, exatamente, ele era uma pessoa, muito extrovertida, então, às vezes, o pessoal era meio, até tinha alguns filmes, que o pessoal tinha, uma partezinha de comédia, mas ele, trouxe isso muito forte, né, ele, porque o ator principal, não pode rir dele mesmo, não pode ser, né, não ter a comédia de aliada dele, né, então, isso foi muito bacana, do Jack Chan, né, o personagem do Jack Chan, tem lá, o comércio movido a vinho, né, o José Livre está falando, acho que, esse personagem até inspirou, uns personagens do Game, King of Fighters, né, realmente, né, tudo é inspiração, aí, vindo do filme de Kung Fu, né, bacana, o, passando aí, do Jack Chan, né, falando do Jet Li, o Jet Li e o Donnie, vou falar dos dois juntos, porque, os dois vieram de serem grandes competidores de Kung Fu, né, eles vieram, assim, de uma história marcial de, de, de Kung Fu mesmo, eles eram, antes deles serem atores, que é o contrário do Gordon Liu, eles eram artistas marciais, eles praticavam Kung Fu intensamente, né, o Jet Li, é, ele, ele é pequenininho, assim, ele já começou a treinar tudo, tanto que ele, uma vez, participou de um campeonato, tem a filmagem no YouTube, se você procurar, o campeonato para adultos de Vuxo Moderno, e ele participou, criança lá, foi lá, participou, né, e, não sei se ganhou ou não aí, mas não sei, mas é uma apresentação fenomenal, e teve uma excursão da China, lá a China era uma coisa mais fechada, tava às vezes, se abrindo um pouquinho pro mundo, pros Estados Unidos, e ele fez uma apresentação na Casa Branca, pro presidente Nixon, em 1974, é o Jet Li, apresentando lá, né, pequenininho, com 11 anos, fazendo a apresentação, pro presidente dos Estados Unidos, né, então é bem bacana essa história do Jet Li, né, e o Jet Li também fez muitos filmes aí, ele vai ser gancho pra o próximo personagem histórico, eu vou falar dos filmes de Kung Fu, que é bem bacana, né, e o Donnie Yen também, o Donnie Yen também era um artista marcial fenomenal, né, e foi campeão de Vuxo, tudo, treinou várias artes marciais, e ele começou com o Tai Chi, ele começou a treinar o Tai Chi desde pequeno, a família dele treinava o Tai Chi, né, começou a treinar o Tai Chi desde pequeno, depois foi pras outras artes marciais, aprendeu Jiu-Jitsu, virou um aluno muito graduado de Taekwondo, sexto dan de Taekwondo, se eu não me engano, o Donnie Yen, e depois caiu os filmes também, né, aí ele fez novelas chinesas, né, tem uma novela dele que ele é, que ele faz um personagem histórico chinês, também, que é bem ruim também, mas ele, ele é a estima da média, assim, ele é bem legal, né, ele faz algumas novelas, na verdade, e tem os filmes dele, ele fez o Weep Man aí, que é muito famoso aí hoje em dia, tem 10 filmes do Weep Man, tem alguns filmes com ele, alguns filmes sem ele, Weep Man novo, Weep Man velho, virou o top do momento, né, mas é bacana assistir todos os filmes, que tem alguns que tem umas lições muito bacanas por trás, o 3 já é mais, é mais besteirão, mas o 1 e o 2 lá é mais bacana, né, e tem outros filmes aí por trás, aí falando do Jet Ninh e do Don Yen, os dois participaram de alguma maneira de um personagem histórico chinês, que é muito bacana, tem um, vai ter até um filme novo agora dele, que chama Hu Wanja, esse mestre de chinês, esse mestre chinês é muito importante, porque ele esteve envolvido na fundação da Associação Esportiva Chinesa, que é a Jin Vu, que muitas das formas que nós treinamos na nossa escola, em algumas escolas de Kung Fu aqui no Brasil, partiram da Jin Vu, ou foram tiradas de alguma forma parecida da Jin Vu, e ele foi um dos mestres que ajudou na fundação da Jin Vu, ele tem uma história muito bacana, que tem a ver com a Revolução Chinesa, tudo, porque, teve uma época na China, que os ingleses e os japoneses começaram a dominar a China por dentro, lá, tudo, né, que é uma história até bacana, que os chineses eram tão, lutavam tanto entre si, eles ficaram divididos, ao ponto que os ingleses e os japoneses conseguiram dominar eles facilmente, e aí, houve uma Revolução Cultural, Revolução Lá, várias coisas, assumiu um outro regime, que não vem ao caso, lá, tudo, e acabaram expulsando os estrangeiros, e mudando o país, né, mas esse mestre, ele foi um dos primeiros que enfrentou os japoneses, lá, os japoneses até falavam que as artes marciais deles eram melhores, começaram a fazer escolas de karatê, de outras artes marciais japonesas dentro da China, e ele foi lá e enfrentou, ele tem uma história muito bacana, tem um filme do Jet Li, o Fearless, desse temido lá, que aqui saiu como o mestre das armas, que conta a história dele, é muito dramática, é muito bacana o filme, é uma das versões mais fiéis, e ele conta na história, sim, várias versões que ele foi envenenado pelos japoneses, ele derrotou na Câmara de Comércio, vários artistas marciais de vários outros países, ele era muito bom mesmo, e aí no final acabaram envenenando ele, os japoneses, dizem, ele morreu envenenado, mas falam que foram japoneses, tudo, então isso é retratado nos filmes dele, e aí ele, o Jet Li, o Donnie Yen, e o Bruce Lee, viveram personagens ligados a ele, porque, um dos filmes mais famosos do Bruce Lee, se eu não me engano, é O Voo do Dragão, agora eu não sei dizer qual deles, que é tudo dragão nos filmes do Bruce Lee, ele faz um cara que vai vingar o mestre dele, chega lá de branco, o mestre dele está morto, tudo, ele é o Shen Zeng, que é um personagem da porrada no filme de Kung Fu, nesse filme, ele é o discípulo, quando o Hu Anja morreu, envenenado pelos japoneses, teve, o discípulo deles, o cara, puta, a gente não vai poder fazer nada, esse Shen Zeng, foi lá e quebrou o pau, entrou na escola dos japoneses, bateu em todo mundo, que é aquela cena clássica, dos filmes do Bruce Lee, que ele vê um monte de japoneses, correndo em cima dele, ele bate em todo mundo, então, é interpretando esse personagem, o Shen Zeng, que é discípulo do Hu Anja, então, é uma história muito famosa na China, o Jet Li tem um filme que chama, Vencer ou Morrer, que é, que ele, ele é um estudante também, que volta da escola, tudo e mataram, o mestre dele é o Hu Anja, e o Jet Li é o Shen Zeng, e um filme mais novo do Donnie Yen, né, A Fúria do Dragão, obrigado mestre, o mestre também, ele tá ligado nos filmes do Bruce Lee, é A Fúria do Dragão, é esse mesmo mestre, e, o Donnie Yen tem um filme mais novo, que chama A Lenda dos Cunhos de Aço, que tem na Netflix, até quem quiser ver, né, e, que ele também vive o Shen Zeng, só que eles misturam a história dele, com as outras histórias, tudo, fica um filme mais confuso, mas ele também é o Shen Zeng, e até ele faz uma homenagem ao Bruce Lee, que ele vai lutar, ele dá uns gritinhos também, que nem o Bruce Lee, assim, né, então é bem bacana, tá bom, então é um personagem histórico, Ruandia, vai ter um filme novo dele agora, da história dele também, tá pra sair aí, né, que chama o nome dele, Ruandia, é o nome do filme, se você bater lá no Google, você vai achar um filme novo, que vai sair, e vários artistas marciais, viveram ele no cinema, tá bom, bacana, deixa eu ver quando a gente tá de live aqui, beleza, pessoal, dá uma curtidinha aí, aperta o curtir, aí as carinhas, pra ver que o pessoal tá vivo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, nos comentários, Beleza, ó, Messi, conta um pouco da história do Laka Lung, por favor, né, já falei um pouquinho dele, mas posso falar um pouquinho mais, tinha medo do Jet Li no filme Máquina Mortífera, Mel Gibson, ele não me apanharam muito, né, bacana, você vê que, esses artistas que tiveram um destaque muito grande na China, acabaram entrando em Hollywood ali, né, o Jet Li, né, o Donnie Yen fez o Star Wars, lá ele é o melhor personagem, o filme que chama Hog, que é esse, se não me engano, Hog ou One, alguma coisa assim, né, o filme desse, foi melhor que todos os Star Wars novos, esse filme, não só por causa do Donnie Yen, mas porque eu achei o filme melhor, o melhor de todos, assim, né, ó, o pessoal tá vivo aí, legal, falando em ópera, lembrei do Entrando na Cidade Proibida, que conta a história bem intensa, levou a criação da ópera de Pequim, tem muitas bonitas e outras artes, mostrando artistas preparando, opa, tem muitos bonitas, mostrando artistas preparando os pigmentos da própria maquiagem, bacana, tudo que tem a ver com a ópera de Pequim, é primórdio para o cinema chinês, primórdio para os artistas marciais chineses, em TV, em filme, tudo veio ali da ópera de Pequim, e ela começou a retratar dramaticamente, né, o Kung Fu, né, isso é muito bacana, qualquer um que tiver alguma referência, puder assistir alguma coisa, Maurício falando aqui, filmes de Kung Fu, que mostram as disputas em praças públicas, essas diferentes escolas, estilos, também sensacionais, essa prática era real mesmo? Então, isso é uma das coisas que aconteceram, que dividiram o povo chinês, quem sabe, com o Shu aí, quem já estudou boxe chinês, na escola a gente tinha um time de arbitragem, sabe que aquela plataforminha, chamava Leitai, chamava a plataforma do trovão, né, e os chineses tinham esse costume retratado lá nos filmes, é verdade, tinha uma pracinha lá, um coreto lá na praça, que em vez de tocar a bandinha, quebrava o pau no fim de semana, e aí o pessoal ia lá e ficava lutando entre si, pra provar que estilo era melhor, que era melhor que o outro, tudo, e eles antes de subir no Leitai, eles assinavam um contrato, o contrato dizia assim, é, lutar e perder é com os homens, viver e morrer é com Deus, assina, você assinou, você subiu, o cara te der uma porrada aqui, você caiu, morreu, acontecia nada, você não ia preso, não ia nada, porque você assinou lá, né, ganhar e perder é com os homens, viver e morrer é com Deus, aí já era, né, e aí, então, o pessoal era muito, o chinês, ele é colérico, melancólico, né, então ele é muito, o melancólico, ele é muito quietinho, aquela musiquinha, triste, assim, tudo, tudo muito, né, tudo muito dramático, você pode ver o filme de Kung Fu, às vezes é bem dramático, né, tudo, uma hora que você queirava o pau, o cara pegava fogo, eu vou matar todo mundo, vou queimar a cidade, matar seu cachorro, salgar o chão, né, então era isso que acontecia, então era muita guerra interna na China, né, então eles se dividiram muito, tanto que, hoje, um post que eu fiz, né, o que a TESCF fez, aliás, no Instagram dela lá, era um post sobre o Don Yen fazendo o Kuan Yun, no filme The Lost Swordsman, que é um filme que ele retrata esse personagem, é, famoso das artes marciais chinesas, que se você entrar numa academia de Kung Fu, você vai ver uma fotinha de um cara segurando um guandal, que é uma arma grandona assim, com uma barbona, tudo, né, ele foi um dos generais da unificação da China, bem antigamente lá, né, e, teve uma das maiores obras literárias da China, que chamava, é, o Romance dos Três Reinos, se eu não me engano agora, né, pode estar me fugindo agora que eu estou falando um monte de coisa, e, e, e aí, contaram muito da história dele, ele era um chinês, né, muito forte pra época, muito alto, os chineses eram baixinhos, então ele era muito impressionante, e ele usava essa arma, o guandal, que é uma arma muito pesada na época, pessoas usavam duas assim, pra apoiar no chão e fincar no cavalo do cara, ele usava com uma mão, tudo, então ele virou lenda, como ele era muito dedicado ao Kung Fu, as artes marciais, ele virou o patrono das artes marciais, você vai em qualquer academia de Kung Fu no mundo, ou vai ter uma fotinha, ou vai ter uma estatuazinha, mas você chega na Casa Verde, você sobe, esse cara tem uma estátua lá do Conium, lá assim, né, na matriz, se eu não me engano, deve ter alguma coisa também, tem um quadrinho, alguma coisa, tem um gandão ali na entrada, na matriz, né, então, ele ficou muito famoso nas artes marciais, e o Donnie Hen fez um filme da história dele muito bacana, The Lost Swordsman, né, eu acho que não tem na Netflix nada, mas você acha no YouTube, bacana? Beleza, Fúria do Dragão, o Márcio aí, o Márcio é o meu capanga do filme de Kung Fu, quando o Márcio começou a treinar, lá ele levava uns CDzinhos, lá com um monte de filme de Kung Fu, lá a gente ficava vendo, daí punha na secretaria lá pra assistir, Rogue One, personagem, né, bacana, o Walter tá ligado, tudo que é do Star Wars, o Walter tá pra fazer uma live aí, né, um filme que abriu minha mente, Kung Fu da Câmara 36, legal, influência no Kung Fu de Star Wars geral, né, Walter ali, sim, tem alguma referência de Zé Livio, referência feminina em filmes, não conhece, como não conhece Zé Livio, você não viu Tigre e o Dragão, não? Bom, meu filho, né, vamos lá, Tigre e o Dragão, esse filme aí foi muito bacana, né, o pessoal não gostava muito dele, porque ele tinha uma coisa do Ruxia, né, dos filmes de Kung Fu, da história, é, de, é, já vou falar dela aí, né, o, da história dos filmes de Kung Fu, né, que é a coisa que o artista marcial era uma coisa sobre-humana, ele voava, né, ele, ele, é, era poético, a gravidade não era nada pro artista marcial, a pessoa fala, esses caras ficam voando aí no Tigre e o Dragão, não entende a poesia por trás daquilo, mas é seu direito, às vezes achar aquilo lá uma besteira, mas aquilo lá é muito poético, dentro do conceito de Vuxia, né, no Tigre e o Dragão, e os personagens principais do Tigre e o Dragão, tem ali duas mulheres excepcionais, que é a Michelle Liel, que o Bess Daniela tá citando aqui, né, foi até Bond Girl, né, ela também foi uma que entrou forte ali no, no, em Hollywood, né, ela fez até um filme mais recente, um dos filmes ligados ao universo do Ip Man, mas é o cara, o cara que ele derrotou no final do 3, tem um filme dele, que tá na Netflix inclusive, agora não me lembro o nome, e ela é a chefe da máfia lá, tudo é bem bacana, né, e ela lá é a mestra lá, tem uma das melhores lutas de Kung Fu do cinema, é a Zhang Yi, que é a menina lá que pega a espada, tudo, quem não viu o Tigre e o Dragão, não vou ficar falando, mas todo mundo já deve ter visto, né, que pega a espada, tudo, que treina lá, bacana, e ela lutando, elas lutam com todas as armas que estão presentes, ali, né, ela luta com todas as armas contra a Zhang Yi, que tá com a espada lá, espada encapetada lá, que corta qualquer coisa, né, e é uma das melhores lutas do cinema atual, pus até uma vez no meu Instagram lá, né, as duas lutando, né, tem a Zhang Yi, tem uma, várias, várias artistas femininas antigas também, tem uma que fez vários filmes com o Gordon Liu também, que era muito famosa, tem uma, agora não tô lembrando o nome de nenhuma, tem uma que faz o filme Confusão, o Mestre Gabriel adora esse filme, que é do Stephen Show lá, que é um filme muito famoso, Stephen Show também, leva ali o Kung Fu também mais pra comédia ali, faz um filme cheio de efeito especial, tem o Shaolin Soccer, o futebol Shaolin, que é muito bacana, tem o Kung Fusão, que eu acho o melhor, tem lições do Kung Fu muito importantes no Kung Fu, você tem que assistir e tentar entender, tem umas coisas ali de lição do Kung Fu que são fenomenais, mas você vai rir no filme e tudo, mas tem umas lições muito bacanas, e a Kifun O Cigarro lá, que tem o Rugido do Leão lá, que é muito engraçado lá, que ela é uma atriz famosíssima de TV, e de filmes de Kung Fu antigos lá na China, é bem bacana, tá bom? Pessoal que quiser filmes de Kung Fu aí também, pra assistir aí bacana, me manda aí mensagem aí, que eu faço uma lista pra você, que você vai ver filme até o ano que vem, beleza? Muito bem, a Lucy Liu também, a Lucy Liu, ela ficou muito famosa também em tudo, mas ela não é tanto nos filmes de Kung Fu, ela deve ter feito um filminho de Kung Fu, alguma coisa, ela entrou mais já no universo de Hollywood, ali nas Panteras, no próprio Kyuubi, e tudo, mas ela não é tão famosa nesse universo ruxia, ela entrou mais direto em Hollywood, mas é uma referência bacana pra você citar aí, Marcos, obrigado, beleza? Bacana, deixa eu ver aqui se eu falei tudo o que eu ia falar, beleza, então é, deixa eu ver, Bruce Lee, Donnie, Jet Li, Gordon Liu, beleza, o pessoal vai compartilhando aí o vídeo, quem puder, tá bom? Vou falar do Kung Fu Panda, pessoal vai falar do desenho, é filme de Kung Fu, né, o Kung Fu Panda, né, e, ó, o pessoal falando, Isabel, o clã das adagas voadoras, também é bacana, 47 Onins, bem legal, 47 Onins eu acho que é um filme de Samurai, mas é arte marcial no cinema também, então, também vale, né, dá uns coraçãozinhos aí pra ver que o pessoal tá vivo, beleza, e, eu falava do Kung Fu Panda, né, Kung Fu Panda, né, tem umas coisas bem bacanas, tem umas lições por trás, é bem engraçado, tudo, encheu de crianças academias aí no tempo com Fu Panda, isso foi bacana, tem gente que tá até hoje, né, então é qualquer instrumento que sirva você pra ligar você com uma prática saudável, servir o Kung Fu Panda pra você procurar uma academia de Kung Fu, pra você se interessar na prática real daquilo, já é uma coisa muito boa, entendeu, na época era muito bacana, o Mestre Danilo quer morrer com o Mestre Shifu, que é um eufemismo das palavras, que quer dizer a mesma coisa na verdade, né, mas os filmes do Kung Fu Panda tem umas lições muito bacanas por trás, né, você vê o primeiro, o primeiro Kung Fu Panda, ele tem uma lição bacana que vai ser gancho pro meu próximo, quem não viu, tá rolando spoiler, tampo ouvido, no fim, o Paul lá, o Panda, ele vê um pergaminho do dragão lá que ia dar poder pra ele, e ele acha que não é nada, ele não entende, o próprio vilão lá do filme, o Tai Lung também, não entende, é um reflexo, dele mesmo, né, o que que é, quem é o pergaminho do dragão, quem é o dragão guerreiro? É você, porque você tá vendo o seu reflexo, né, se você acreditar que é, realmente vai ser, entendeu, então é, essa coisa aí dele ver o reflexo dele no espelho, vem de um filme bem antigo, do David Carradine, ó, o pessoal que falou do Kung Fu, tô chegando da série aí, né, o mestre tipo, né, o David Carradine chamava The Silent Flute, o filme do David Carradine, bem antigo, que ele nem é o principal personagem do filme, ele é o mestre lá, uma coisa meio mística, que aparece em alguns lugares, tudo, né, mas o cara lá, o moirão lá, vai lutando, vai passando vários desafios, tudo, e vai, durante essa jornada, ele vai se fortalecendo, vai ficando mais forte, vai enfrentando desafios, no final do filme, ele chega lá, e tem lá o espelho, que vai mostrar o maior guerreiro do mundo, ele olha, é o reflexo dele, e ele começa a dar risada, que na hora ele já entende, pô, o melhor guerreiro do mundo, sou eu, entendeu, porque, é, essa é a busca, né, do, do verdadeiro ativista marcial, né, na verdade, você não tá, você pode ter um espelho, é, alguém que você quer superar, alguém que você quer alcançar, alguma meta que você quer atingir, mas a maior meta do ativista marcial, é superar ele mesmo, né, então, essa lição é muito profunda, com o Kung Fu Panda, e veio desses filmes antigos, é, mestre, esse filme é antigo, né, mestre, né, esse aí é de 1900, e não interessa, né, mas, é bem bacana, chama The Silent Flute, tá bom, existe estilo em Panda? Não sei, tá bom, existe estilo até da pata do elefante, eu já vi falar, então, o cara pegou, antigamente perguntava pra mim, existe esse estilo? eu falava, olha, não, isso aí é invenção, né, mas todo estilo foi inventado, então, hoje em dia, o cara pergunta, existe estilo? Não sei, talvez existe, tá bom, deixa eu ver aqui os comentários, eu vi o do Mestre Gabriel, assista esse filme com outro olhar, é de admirável, é isso mesmo, e a humanização das habilidades dos artistas marciais é bem interessante, normalmente não é bem entendida pelo público geral, agora se comparar com os filmes de heróis da Marvel, olha como as habilidades, como as habilidades são vistas de forma diferente, você vê, tem essa, o homem que faz um voo lá, o cara não tinha dragão voa, o pessoal, entendeu? Então, é tudo questão de ponto de vista, a beleza está nos olhos de quem vê, beleza? O herói do Jet Li, muito bacana, Mestre Rafael Garcia, o herói é um filme também, que bebe na poesia do Vuxia lá, o pessoal acha ridículo, que ele voa, os caras lá jogam flecha nele assim, fica rodando com a espada assim, e se defendendo, voa pra caramba, aquelas cordinhas chinesas, o pessoal acha meio estranho, mas é um filme que tem uma beleza poética, quem conseguir filtrar assim por trás, fenomenal, esse herói, que o Mestre Garcia está indicando aqui do Jet Li, é um filme, assim com uma beleza, fenomenal, tá bom? E tem a Zangui também, tem todas as grandes estrelas no filme chinês lá também, beleza? Eu já vi perguntar pro Mestre da Matriz se existia no estilo do tubarão, então, não vou falar que existe, que não existe, já vi o da tartaruga, já vi aquelas videoaulas que tinha da China, que o pessoal pegava assim, tinha umas videoaulas, eu já vi videoaulas do estilo da tartaruga, incrível, tá bom? então, não fala que existe, não existe. E o David Carradine, voltando nele, desse filme antigo que o Mestre falou, ele é um personagem controverso do Vuxia, porque ele fez um filme de Kung Fu, nos Estados Unidos, tudo, e tem uma história, fofoca, momento fofoca, uma história de que o Bruce Lee criou aquela série do Kung Fu, sabe? Aquela Kung Fu, né? Que o Mestre Danilo fez até um post muito bacana outro dia, tudo, da série, o que tem a nos ensinar, né? E o Bruce Lee idealizou aquela série, e na hora dele fechar lá tudo, os americanos sempre foram muito preconceituosos nessa parte, principalmente antigamente, né? E ele ia ser o personagem principal da série, assim, a condição dele. Chegou na hora, botaram o David Carradine, né? Que não tinha muito a ver com o negócio, o pessoal, o David Carradine, não sei o que, ele não teve muito a ver com a coisa, foi a coisa dos produtores, contrataram ele, né? Pra fazer, e ele fez muito bem, a série fez muito sucesso, tudo, né? Então, às vezes tem gente que tem raiva, assim, do David Carradine, porque ele puxou o tapete do Bruce Lee, mas não foi ele, foi o pessoal que produziu a série, né? E ele foi o artista que conduziu muito bem a série, fez muita gente tendo a Kung Fu por causa dessa série aí, né? Série também de 1900 não interessa, né? Você acha lá no YouTube muita coisa, né? O Catiru Pato, não fala disso, não fala disso, Catiru Pato, coisas que a gente tem que falar aí, outra live, vou fazer uma live dos estilos estranhos de Kung Fu, né? Vou marcar aí, tá bom? E o David Carradine também ficou uma figura muito importante nesse universo das artes marciais, ele fez vários filmes posteriores, tem um filme bem antigo dele, que ele fazia o estilo da cobra, assim, com o Chuck Norris, que é bem bacana, não vou lembrar o nome agora, nem ferrando, né? E o David Carradine também fez o que o Bill lá, né? Fez lá o... Ele é o Bill, né? Então, é uma homenagem muito, muito, merecida aí pra ele, que ele elevou o nome das artes marciais também, de uma certa maneira, né? Então, ele também é uma figura histórica aí, no universo do... do Kung Fu, das artes marciais, mas não tanto do Wu Xia, né? Bacana! Beleza! falamos aí dos vários artistas aí dos filmes chineses, né? E o que aprendemos com o Wu Xia, com os filmes chineses, né? Então, em suma, é tudo isso, você vê os filmes de Kung Fu, com essa... tentando tirar alguma lição deles, ver o que que tá sofrendo o personagem principal, principalmente os filmes antigos, ver filmes antigos, é bem bacana, dá até pra você ver melhor os movimentos, tem muito filme antigo que tem excelentes toichás, trocas de golpes combinadas, que você vai reconhecer muito o movimento ali, são até um pouco mais devagar, porque eles queriam mostrar a arte, e o pessoal, ah, esse filme antigo de Kung Fu, os caras faziam mais devagar, hoje em dia o pessoal faz muito rápido, né? Faz muito rápido as coisas, né? E antigamente o pessoal mostrava mais os movimentos, então você conseguia ver todos os filmes do... o Márcio viu eu falar do Larkar Lung, né? Mostravam muito isso, dá pra você ver os movimentos, dá pra você ver a arte do Kung Fu, tanto que muitos filmes desse diretor, que era ator de filmes de Kung Fu, começavam mostrando o estilo de Kung Fu, explicando alguma coisa de Kung Fu, você vê aquele filme que passava no Poltrona R lá, os veneiros de Shaolin, começavam a mostrar os caras lá, o Kung Fu, não sei o que, tinha às vezes um documentáriozinho antes, isso era bem bacana, isso é coisa do Larkar Lung, todo filme que ele tava metido, tinha isso, tinha uma coisinha, tem até um filme mais novo dele, que chama Drunken Monkey, Macaco Bêbado, né? Que logo no começo do filme, tinha um documentáriozinho, mostrava, falava um pouquinho de Kung Fu, antes de começar o filme. Não sabia que ele era o Bill? Tá vendo? Tá sabendo agora. Muito bem. Beleza, o Messi tem uma dica bacana, quem puder assistir uma série muito boa na Netflix, assista. Quem entende, o Vuxia vai gostar, chama Hanson Sibirins. É, essa série é bacana também, mas pode ver o pessoal aí, que é bem bacana. Tá bom? Tem na Netflix também, até a continuação do Tigre e o Dragão lá, né? Que é com a Michelle Yell, com outros personagens lá, que é bem bacana também. Tá bom? Agora, não me lembro, não me recordo o nome. Tem a série lá também, do Marco Polo, que fala muito do Kung Fu também, da Netflix, que é bem bacana. Eu tenho o Messi lá de Kung Fu, sem olhos, que dá umas lições bacanas lá. Tá bom? Beleza. Então, é isso. Assista os filmes de Kung Fu, tente aprender com eles, principalmente os filmes mais antigos, mas também os novos. Tente tirar alguma lição do filme. Na verdade, não só os filmes de Kung Fu, mas qualquer filme que você veja, às vezes tem uma mensagem por trás, pode ser uma mensagem idiota, mas tem alguma coisa, tudo que você lê, que você consome, tem que ter alguma história, algum proveito que você tem que tirar daquilo. Você tem que trazer alguma coisa pra você, senão é perda de tempo. É bacana você ter essa mentalidade pra assistir qualquer coisa, pra ver qualquer coisa. Tem até uma série bem bacana aí, que o Mestre Gabriel indicou, que não é... Como é que chama mesmo aquela série, Mestre? Eu tô vendo lá. Itaewon Class, na Netflix, uma série coreana, que é muito bacana, que tem lições muito importantes. Isso aí é uma novela dramática pra cacete, coreana, mas o cinema coreano tá muito bacana, na Netflix tem bastante coisa, e fala muito sobre sonhos, sobre objetivos, sobre a pessoa ter uma determinação muito forte sobre as convicções do ser humano, é muito bacana. Tá bom? Beleza. Então já vamos encerrando aqui, já deu uma hora de live, deixa eu ver os últimos comentários aqui. A TESCA fez uma bela apresentação na pré-estérea com confusão no cinema. É, o pessoal não sabe disso às vezes, né? A TESCA, se eu não me engano, não ouvi falar de outro escolar que fez isso. Quando foi estrear o Curfuzão aqui no Brasil, foi no cinema, assim, tudo, né? Da Play Art, inclusive no Shopping Morumbi, se eu não me engano, né? No Market Place, o Mestre Garcia já me corrigindo aqui, né? Aí, antes de começar o filme, pegou assim, ficou a tela branca, entrou o pessoal da TESCA e começou a fazer demonstração de Kung Fu. Foi muito bacana, porque o pessoal que não entendia, falava, nossa, que isso? O que que tá acontecendo? Meu Deus, né? Mas o pessoal da TESCA foi lá fazendo uma demonstração muito bacana, pam, pam, aí acabou a emoção, o pessoal pôde e tudo, começou o filme. Foi muito legal mesmo, eu tava lá. Foi bem bacana mesmo, o Mestre Garcia também tava lá, né? Foi bem bacana, o filme Kung Fuzão. Beleza? Então, vou encerrando aí. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta aí sobre os atores, sobre os filmes de Kung Fu, né? Eu não sou especialista, mas eu gosto bacana, né? E quando entrou aquela novela da Globo, Negócio da China, não fala disso, mas eu vou ter que falar disso agora. Quando teve essa novela, Negócio da China, eu nem vi a novela, não sei se tinha alguma coisa de Kung Fu, se era só de chinês, sei lá, tudo. Então, aí eu já não sei, se alguém souber, me fala aí. Mas a gente, pessoal da TESCAF, quando teve a festa de encerramento da novela, assim, tinha todos os atores da Globo, lá tudo, né? A gente foi, nós fomos contratados pra fazer uma demonstração de Kung Fu lá nessa festa de encerramento. Tá todo mundo lá, tinha lá o Miguel Falavera, o pessoal lá, todos os atores ficaram vendo a gente, né? Tava eu, o Mestre Danilo, mas o pessoal que era antigo aí da academia, o Mestre Gabriel tava lá também e tudo, e a gente fez uma demonstração bacana lá de Kung Fu pessoal, né? Só que na hora da gente entrar, a gente, vamos entrar, fizemos nossa roupa, vamos lá, veio lá o maquiador da Globo lá, falou, ó, não, vamos pintar vocês com cara de chinês, e fez uma maquiagem quase japonesa na gente, assim, né? Mas põe um batonzão na gente, preto assim, tem uma foto que circula na internet aí que eu quero exterminar ela, que é a gente lá, tudo com as maquiagens, assim, de geisha, assim, pra fazer uma demonstração de Kung Fu, né? Então é bacana, tá bom? Quem puder sumir com essa foto, por favor, tá bom? Beleza, obrigado aí pro pessoal, vou encerrar a live aqui, que já tá ficando muito extensa, tá bom? Agradecer os professores aí, que estão sempre online, os mestres que estão sempre online, isso a Globo não mostra, né? Graças a Deus! Agradecer todo mundo, Dorotia, e todo o pessoal, todos os alunos, o pessoal de outras escolas, que estão assistindo as nossas lives, Manter esse contato com vocês sempre, amanhã tem live do mestre Danilo, tá bom? Não percam, mesmo bate horário, mesmo bate canal, não, mesmo bate canal, não sei, talvez seja pelo YouTube, aguarde aí, né? Foi no Budabara, demonstração para a novela Negócio da China, né? Mas Gabriel lembra bem ainda, né? Tá bom? E... Mantenham-se aí treinando, mantenham-se aí firmes, tá bom aí, em tudo que a gente tá passando, tá bom? E é isso, mantendo sempre a arte Marcel viva aí, da melhor maneira possível, tá bom? Pensou que aquela fosse a maquiagem normal, para o evento daquela turma específica? Bafo caso aí, mestre Garcia. Obrigado, gão-mestre Gabriel, pela participação aí na live, né? É muito bacana o gão-mestre participar da live, você pode ver que ele mete conhecimento aí, para a gente o tempo todo, né? O mestre Gabriel dá bom dia para você, ou você aprende alguma coisa, beleza? Bacana? Obrigado, gente, vou encerrar por aqui. Valeu! Se tiver dúvidas aí, manda nos comentários. E... E...